Comigo aqui, porque a polícia procura o homem suspeito de atirar e matar um idoso em Aparecida de Goiânia. Olha as imagens aí. Esse homem é o que aparece, ali deu um primeiro tiro, esse aí. Esse aí é o que aparece nas imagens de câmera de segurança apontando a arma em direção à vítima. A Mônica Novaes volta com a gente, Mônica, porque inclusive uma adolescente, aquele primeiro que dá o primeiro tiro, já está apreendido, não é isso? É isso mesmo, viu, Fred? Momentos depois, então, desse crime chocante aí que tirou a vida do seu Sebastião Silva, de 65 anos de idade, a polícia foi acionada e conseguiu prender um dos dois homens que aparecem aí, fazendo esses disparos. Foram disparos de uma pistola calibre 380, tiros atingiram a cabeça do seu Sebastião, que estavam sentados ali na porta de uma distribuidora, na calçada, fazendo palavra cruzada, tomando um refrigerante no Parque das Nações, quando esses atiradores chegaram. É um menor, ele tem 16 anos, esse que foi apreendido, e ele teria falado para a polícia que o alvo não era o seu Sebastião. O alvo seriam integrantes de uma facção rival, que estariam ali, ou eles acharam que estariam aí, mas acabaram atingindo, então, os tiros no seu Sebastião. Eu estou aqui no IML, para onde foi trazido o corpo do seu Sebastião, permanece aqui, a família já esteve por aqui, está providenciando todos os documentos necessários, né, o corpo já foi liberado, mas tem toda uma série de burocracia, documentações, para que eles possam retirar, levar para a funerária. A família já avisou que o velório do seu Sebastião vai ser lá no Parque das Nações, na Igreja de Deus Brasil, e assim que ele for liberado, pode ser nas próximas horas, né, mais tarde da noite. E daqui a pouquinho, a gente ainda, nessa edição, vai mostrar uma reportagem completinha, contando todo esse caso. Volto com você, Fred. Exatamente, Mônica. Acompanha comigo, vamos trazer agora o que disse esse menor no momento em que foi apreendido pela polícia, o que é que ele contou. Acompanha com a gente. Põe na tela, Dudu. É você que aparece nas imagens realizando o disparo de arma de fogo? Sim, sim. E o que aconteceu durante esse disparo de arma de fogo? O que aconteceu aqui não era para pegar a gente inocente, né? Era para pegar o cara que estava com paga de fracção para o nosso lado. Entendi. E onde é que foi essa situação? Na Nações, no Parque das Nações. Próximo a algum lugar? Próximo a uma escuridora. Tá vendo aí o que o menor fala? O menor, o tal Dudu Menor fala, segundo a polícia, Mônica, Esse jovem de 16 anos, até agora, não tinha nenhum registro policial. Até agora. Fred, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que ele não tinha cometido crime. Até agora ele não tinha caído. E a polícia também descobriu que aí seria uma espécie de batismo. Eles estavam ali brigando entre facções rivais. Olha lá, esse menor lá que atira primeiro. Aí o outro, que tem 26 anos, que é esse homem que está sendo procurado pela polícia, atira em direção ao local que o seu Sebastião estava sentado. Se você notar, o tiro pega no chão. Olha lá. Olha lá. O tiro pega no chão. A gente percebe que a munição bate no chão e acaba atingindo a cabeça do seu Sebastião. Inclusive, o seu Sebastião chegou a se espantar com o primeiro tiro. Na hora desse tiro, o seu Sebastião se encolhe. Só que quando ele vai virar para olhar, não dá mais tempo de nada. Essa outra imagem mostra os outros dois homens fugindo. Detalhe, viu, Mônica? Tinha uma feira acontecendo nesse local, lá no Parque das Nações. É uma feira bastante movimentada, que acontece toda quinta-feira. E os caras não se atentaram a nada. Eles atiraram em direção onde estava o público, Mônica. O que mostra a audácia e a falta de comprometimento com a vida do outro. É isso, viu, Fred? Eles poderiam ter atingido os frequentadores dessa feira, os feirantes, assim como outras pessoas na distribuidora. E o que acabou acontecendo, infelizmente, com o seu Sebastião, né? Que estava ali, tranquilo, numa sexta-feira, mostrando toda aquela descontração, fazendo um jogo de palavras cruzadas. Quando que ele ia imaginar que estava num lugar perigoso, né? Porque quem estava frequentando ali, então, eram esses rivais. Agora, nada justifica esse crime covarde. E a gente tem certeza, Fred, que o trabalho da polícia é ágil, é rápido. E logo, logo, esse outro aí, ele já vai estar nas mãos da polícia. Exatamente. Olha, a polícia já sabe quem é, tá? A polícia já fez a identificação com o trabalho de inteligência. Questão de horas, esse criminoso vai ser preso. Em questão de horas, ele vai ser preso. Acompanhe conosco aqui, porque nós estivemos hoje, eu conversei com algumas pessoas, que naturalmente têm medo de falar. O seu Sebastião, ele ia toda quinta-feira para esse local. Ele gostava de estar no local, sentava ali, ficava observando o movimento. Ele mora a poucos metros de onde ele estava. Olha só, esse é o momento que ele se assusta, ele chega a olhar para trás. Olha lá. Só que não dá tempo, quando ele se encolhe, o tiro que bate no chão, se você notar... Volta lá, Eduardo, a imagem. Volta lá para a gente. Olha lá, você pode notar que na hora do tiro, a munição, a bala pega no chão. Depois acaba atingindo a cabeça do seu Sebastião. Uma pistola 380. É o que a polícia acredita ter sido usada nesse crime covarde que tirou a vida desse pai de família. A família está arrasada. Arrasada. Hoje nós passamos a tarde toda. A Mônica está na frente do IML, esperando a família, porque eles estiveram lá 10 horas da manhã. Estão arrasados, passaram o dia inteiro tratando de documentos para o velório, para o enterro. A família está destruída. Seu Sebastião era um cara que estava ali só observando, fazendo ali o papelzinho dele com palavras cruzadas, tomando o refrigerantezinho dele. Nem um pouco preocupado ali. Estava num lugar onde ele já tinha o hábito de estar. Essa distribuidora era uma avenida movimentada. Tinham outras pessoas aí também. Só que agora perdeu a vida por causa desses moleques. Me desculpem aqui a expressão. Eu perco um pouco às vezes. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Essa briga de facção. Esses criminosos que querem se matar, se matem para lá. Mas não tirem a vida do pai de família. Olha, vocês não mataram somente o seu Sebastião. Tiraram a vida da família inteira. A filha nem consegue falar. Está destruída. Até quando nós vamos viver isso aqui? E olha que as forças de segurança aqui, no nosso estado, não deixam essas pragas. São pragas de facções se enraizarem no nosso estado. Mesmo assim ainda tem essas... Deixa eu segurar aqui para não falar besteira. Que acabam saindo de casa armados para poder tirar a vida de um pai de família. Aí pega o tal do de menor, de 16 anos, matou o inocente. Como se tivesse preocupado com a vida de alguém. Mônica, obrigado pela sua participação. Se de repente aparecer alguém da família, Mônica, por favor, a prioridade é sua. Obrigado de verdade.